E olha, notícia boa agora é que Goiânia vai ganhar nova arborização. Deixa eu chamar a Natália Menonça, porque ela vai trazer essas informações, inclusive com essa nova arborização, esse problema deve diminuir um pouco, né Natália? Bom dia pra você. Oi Nayara, bom dia pra você. A gente tá falando, claro, de árvores que caem aí no meio da cidade, nas ruas, na porta da casa das pessoas. E agora a gente tá aqui falando de uma arborização que acontece, do plantio dessas mudas em reservas ambientais e parques. Vamos tratar desse assunto primeiro e já te falo como é que fica essa questão das árvores que caem no meio da cidade. Prefeito Rogério Cruz tá aqui com a gente. Prefeito, tem um reloginho ali atrás, quase 23 minutos agora. A expectativa é que quando chegar nos 30 minutos, essas 50 mil mudas estejam plantadas. Vai dar tempo? Bom dia. Vai, bom dia, bom dia a todos. Vai dar tempo sim. Nós temos aqui hoje, esse local hoje, ambiente, estamos fazendo esse plantio. E temos mais dois pontos além disso aqui, dentro da cidade de Goiânia, para fazer com que o Arborizadinho 2.0 seja realmente um programa que veio pra ficar e mostrado isso pras pessoas. Nós tivemos o ano passado, hoje estamos fazendo a segunda etapa, teremos outras etapas ainda. E a ideia é o seguinte, é fazer com que, Natália, um local como esse, um ambiente que era degradado, abandonado, uma área pública sem serviço nenhum, hoje nós estamos plantando aqui essas mudas de árvores. E que amanhã, esse local seja um ambiente agradável para as famílias daqui da região. Então, por exemplo, criar aqui um novo parque. Hoje, o Goiânia é uma cidade, uma capital com 42 parques, né? Só reforçando que a gente está aqui no setor Grajaú, o pessoal de casa se localizar nessa reserva ambiental. Deve virar parque, então. Isso, aqui com certeza será mais um parque na cidade de Goiânia. Nós estamos plantando e preparando já mais dois novos parques na região noroeste, um na região noroeste, ali no alto do bairro Floresta, e outro, em breve, parque também na região do Vale Araguaia, onde inauguramos aquela ponte que caiu e nós inauguramos alguns dias atrás. Então, serão mais três novos parques na cidade de Goiânia. E isso nós iniciamos assim, plantando, fazendo com que o verde, o meio ambiente seja agradável a todos. Todos nós sabemos que Goiânia hoje é a capital mais verde do Brasil, a segunda capital mais verde do mundo, e estamos trabalhando nesse interim para que seja a capital mais verde, a primeira capital mais verde do mundo. Nós estamos trabalhando nesses plantios aqui hoje, e nós agora temos apenas seis minutos, cinco minutos e meio para concluir o recorde, né, de plantar 50 mil mudas só no dia de hoje em três pontos de Goiânia. Prefeito, e até reforçando a pergunta da Nayara aqui com relação a essas árvores que caem em período de chuva. Ontem mesmo a gente viu muito, hein, Aparecida também, claro que não é da sua alçada, mas Aparecida a gente mostrou demais. Como é que a Prefeitura trabalha para evitar isso? É possível evitar isso? Porque a gente sabe que quando a chuva vem muito forte, isso pode acontecer. O que a Prefeitura tem feito nesse sentido? Olha, nós temos técnicos, né, da AMA, do Meio Ambiente, que são preparados, estudados para isso, para ir até o local, em loco, ver a árvore, ver como está a árvore. A árvore, todos nós sabemos, é um ser vivente, ela tem vida. E naquele momento que o técnico chega, ele olha, está tudo ok. Infelizmente, nós temos tido um clima diferenciado no mundo inteiro, né, as condições climáticas, elas estão diferentes. E ontem, por exemplo, ventos fortíssimos, chuvas fortes caindo, e esses ventos são inevitáveis. Quando bate numa árvore como essa, às vezes a árvore, não é que a árvore está ruim, está com problemas, está doente, não. A árvore está em condição boa, simplesmente o vento é que a árvore não suportou. Como nós temos aí casas que também não suportam ventos, e casas bem construídas, então, é um problema que nós temos que enfrentar, estamos enfrentando, mas com todo o cuidado e toda a responsabilidade com a Agência Municipal do Meio Ambiente, através dos nossos técnicos. Só confirmar aqui se a Nayara tem uma pergunta, eu não sei se era essa a sua pergunta, Nayara. Não, era essa também, né, essa substituição dessas árvores mais condenadas, que a gente mostra aqui direto, né, Nath? Muita gente que pede ali para as pessoas irem fiscalizar a Prama, ir até o local, a Comurgue, retirar essa árvore, fazer a troca, e às vezes a demora é muito grande, e aí acaba acontecendo da árvore cair, às vezes inclusive na casa, né, das pessoas como você mesma, já mostrou uma situação dessa. tem como aumentar esse efetivo para evitar esse tipo de situação? É, a gente sempre fala do trabalho da AMA, que é um trabalho muito necessário, muito importante, mas que às vezes falta pessoal. Tem como aumentar esse pessoal para que esse trabalho de fiscalização aconteça? Porque ainda vai alguém lá ver a questão da árvore, mas passa um pouquinho essa árvore cá e às vezes até a casa da pessoa fica ali no prejuízo. Isso é possível? Então, é isso que nós estamos colocando, né, a árvore, ela está lá bem, né, como a pessoa está aqui viva hoje, daqui a pouco morre do nada. A árvore, com esse tipo de clima que estamos enfrentando, não só no Brasil, no mundo inteiro, a situação mudança climática, é que tem feito acontecer muitas coisas que nós não esperamos, né, como temos técnicos que fazem o laudo da árvore, a árvore está ok, está em perfeito estado, sem problema nenhum, não tem nenhuma doença, não tem nenhum desgaste, nada. Mas com o vento forte, aquela árvore não suporta e acaba caindo, né, e nós temos uma situação que estamos refletindo cada dia mais nela, que é uma atenção especial a esse tipo de árvore, a profundidade das raízes, para que nós também possamos ter essa garantia e quem dá essa garantia são os técnicos. Agora, questão pessoal, né, nós temos aí, fizemos há pouco tempo um concurso público, já fizemos a abertura do chamamento, em breve estaremos chamando também técnicos para que possam nos auxiliar nessa questão, nessa situação, com o conhecimento que eles têm. Porque todos nós sabemos que o meio ambiente, isso é um estudo aprofundado, né, mexer com terra, mexer com solo, mexer com verde, mexer com situações climáticas não é qualquer coisa. Então, nós esperamos aí que os nossos técnicos, com toda a responsabilidade, tenham feito esse trabalho e que possamos ter essa segurança para toda a população goianiense. e que possamos ter essa segurança para a população goianiense. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.